Ele vinha das barrancas do rio Touro Floreando o canto da primeira serenata Era o troveiro de boina e alpargata Da velha estirpe com brasões de pelo e couro Cantor das águas que nasceu de contrabando No aguapesal de um bebedor de tucunduva Um sapucai de mato grande repicando O próprio grito das missões pedindo chuva Com aquela gana missioneira na garganta E a própria ânsia de copiar a natureza Levava nos encontros a certeza Que é um santo guia no destino de quem canta Curta passagem pra canção tão longa Viveu tão pouco mas cumpriu a sina E foi ao tranco sacudindo a crime Com lua e sol com chamamê e milonga O rio da infância se tapou de mago Chorando o filho que saiu de lá Calou-se o canto do cantor das águas Não canta mais o Senair Maicá Grazie Legenda Adriana Zanotto